é sobre esse negócio das armas só um companheiro fez um comentário falou que é muito acertado falou que os seus índios brasileiros tivessem armas de verdade não arco e flecha eles nem precisavam ir à brasília o que é verdade bastava falar que essa terra que é minha entrou passa fogo no cidadão e pronto como eles têm arco e flecha tudo eles continuam sofrendo na mão dos grilheiros e hoje em dia é uma coisa muito criminosa sobre a história do brasil é fato nós vamos fazer esse curso é nós achamos que é um é um tema fundamental ele foi suscitado aqui por essa discussão na do identitarismo mas não é só isso é uma concepção revolucionária ela tem que partir de uma compreensão profunda do país não é uma oportunidade é as pessoas quiserem ajudar porque vai ser um trabalho coletivo não pode entrar em contato e participar do processo sim não vamos dividir isso aí em vários temas não decidimos ainda o caráter do curso extensão as aulas e tal mas vai ter uma discussão bem aprofundada o que a companheira angelina falou é fato o capital o capital hoje ele é um ele não é simplesmente que ele é reacionário assim num sentido estreito ele é quase que uma força destrutiva e o capital tá acumulado na mão dos especuladores a maior parte do capital esse capital ingressa num país e ele toma conta é como se fosse um como é que se diz é como se fosse assim um espírito maligno ele toma conta da economia do país e ele tem a capacidade de descrever isso aqui no caso do jorge soros de derrubar o país totalmente levar o país a falência e se for do interesse dele ele leva a falência né nós vimos isso daí muito claramente o grande um dos grandes movimentos desse capital foi 98 quando o capital especulativo derrubou a economia e dos chamados tigres asiáticos coreia do sul indonésia e tal e países que haviam países atrasados que haviam desenvolvido grandes empresas né é por força do fato de que eles eram plataformas de exportação dos países imperialistas os países imperialistas vendo aquilo lá é provocar uma uma bancarrota generalizada das bolsas das bolsas de valores da asiáticas e tomaram conta da maioria das empresas e por exemplo pessoal fala lg é uma empresa coreana não não é não é mais pertence ao capital financeiro internacional assim como todas as empresas coreanas e as outras eles destruíram o poder da burguesia nacional coreana 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 da indonésia da tailândia de vários países botaram tudo abaixo quer dizer é um capital que ele 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 não tem ele não é produtivo né você vê a situação do brasil o brasil é o país da américa latina que mais tem investimento de capital estrangeiro aí você pergunta bom então com todo esse investimento de capital estrangeiro o brasil está tendo um grande desenvolvimento econômico e social não a indústria brasileira retrocedeu perdemos quase 30% da indústria nacional a população é cada vez mais pobre cada vez tem menos direitos o sistema de saúde está sucateado o sistema educacional está destruído a cidade estão caindo aos pedaços quer dizer ele o capital entra mas ele sai também com uma ele 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 é que nem é o pessoal fala da bala dum dum né faz um buraco assim quando entra e faz um buraco assim quando sai né é uma bala dum dum então entra o pessoal fala ah precisamos atrair o capital estrangeiro quando o capital estrangeiro vem o país morre né quer dizer já não é que ele é reacionário que ele não é progressista é quase que um uma espécie assim de de arma de guerra de destruição em massa econômica e eu e a a especulação financeira está destruindo muito da economia nacional leve em conta é tem muita coisa que a gente poderia explicar né que muita gente não entende mas leva em consideração seguinte a indústria da união soviética um 60 por cento foi isso evaporou e com na mão na dos agentes financeiros de capitalistas como jorge soros eles colocaram lá um 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 economista lá não me lembro o nome dele é um economista muito famoso mesmo que ele destruiu a economia polonesa destruiu é como se tivesse jogado uma bomba atômica econômica no país e o que sobrou eles estavam vampirizando lá né eles não gostam do putin não é porque o putin não é a favor da mulher do homossexual nada disso tem nada a ver eles não gostam do putin porque o putin também colocou barreiras essa atividade monstruosa essa atividade criminosa quero ser uma atividade criminosa durante o período da privatização né se vocês tem um livro que é muito interessante chama doutrina do choque leia o capítulo sobre a privatização na união soviética ela mostra ali que a população da união soviética durante a privatização pela primeira vez na história do que o país diminuiu por causa das mortes é uma é o esse esse capital é um capital destruidor é como se fosse uma arma de guerra quer dizer ele já passou muito do ponto de ser reacionário tá o reacionário parece até bonzinho né perto desse capital é um capital monstruoso